Ô Luciano, eu tava vendo aqui a tua trajetória, obviamente a gente conhece por ter jogado juntos, aí cê vai fazer ali, destrinchar um pouquinho a trajetória, a gente tá falando de Copa do Mundo, o teu caminho até chegar à conquista da Copa do Mundo, até chegar na Seleção Brasileira, o caminho não foi fácil, né mano? Como é que foi esse teu começo de carreira, meu parceiro? Cara, foi complicado, né? Difícil, como qualquer moleque sonhando em ser jogador de futebol, eu jogava em Plana Altina, né? Uma cidadezinha satélite em Brasília, e fui pro Gama, que era uma equipe melhor, e dentro desse caminho, teve um jogo da Copa do Brasil contra o Inter, e eu falei, é o jogo da minha vida, quem sabe a gente joga bem contra o Inter e ganha ou empata, sei lá. Pô, aí tomamos sete, velho, dá numa negarrincha em Brasília. Sete a zero. Você não jogava pelo Guará? Não, foi só esse jogo que eu fui emprestado, pra Copa do Brasil. Pra jogar pelo Gama? Não, pra jogar pelo Guará. Porque o Guará foi campeão brasiliense. Então tá, você jogava pelo Guará. Tá, só que aí, acho que já te perguntaram isso, o que você fez nesse jogo, que o teu time tomou sete, e o Inter pensou, vou contratar esse zagueiro. Porque, pô, não é possível. É, cara, olhando assim, no momento assim, eu falei, eu desanimei, né, cara? Pô, tomou sete. Pô, sete a zero, pô? Acabou tudo, né, cara? Mas aí depois eu conheci o Fernando Carvalho, que foi um dos que investiu pra me levar pro Inter e tal, insistiu com os caras. Ele falou, cara, o que mais eu notei foi os seus lances individual contra os atacantes. Na época tinha o Fabiano, o Ponta, o Sete, tinha o Cristian, né, o Grandão, o Centro Avanti, o Arius, o Cristian. Só com a seleção, só com a seleção. Então ele falou, cara, teve alguns lances que você foi de igual pra igual com eles, recuperava uma bola ali, não deixava passar, atirava, defendia. Então isso acabou chamando a atenção dele, né? Aí eu fui, mas que tanto é, só que eu fui pro Inter nos juniores, eu não fui profissional pro Inter. E você tinha que idade aí? Eu tinha 19. É, você já tava pra ser profissional, né? Eu fui pro Juniores, eu não fui pro profissional. Mas você teve base? Você fez base? A gente já tá falando uma parada de Juniores já, você já é meio que pronto, né, teoricamente. É, pronto na raça, né, porque eu jogava... Porque eu jogava... Pronto na... Naquele jeito, eu falava, sabe? Na manhã. Eu não tinha o que fazer, né, porque... Foda, pô. Aí eu em Brasil assim, não tinha. Na raça, pai? Na raça, pô. Não tinha, não tinha como... Opções assim de molequinho começar na escolinha e tal. Aquele negócio, toca a bola ali, toca a bola lá. Meu negócio era, sobrou lá atrás, dava de bico, mas de bico mesmo. Varja mesmo. Varja mesmo. Você sempre foi zagueiro mesmo, queria ser zagueiro. É, molequinho de 8, 10 anos assim, eu falei, ah, vou, quero jogar ponta direita, número 7. Aí, quero jogar ali na ponta. Aí, foi, desistiu. Desistiu, porque também a técnica já não... E estatura, você sempre foi um cara... É, aí eu comecei a esticar, o cara falou, vai, é melhor tudo pra defesa, que daí tu já... Eu já era maior que os outros, já tinha um post físico e tal. Mas assim, não tive, vamos dizer, aquela base que tem, né, infantil, juvenil, juniores, não. Comecei a jogar no terrão com 15 anos, aí o cara falou, ah, vamos pro Planaltina. Foi onde que eu fui pro juniores do Planaltina. Estrutura familiar, como é que era a condição financeira da família? Era pro chá, dos irmãos, como é que era essa pegada? Assim, graças a Deus, hoje minha mãe tá bem, meu pai também, meus irmãos. Mas assim, foi difícil, porque... Quantos irmãos, Lúcio? Dois. Deu mais velho e o mais novo que eu, o Leandro e o Luciano. Os seus pais também são de lá. Os seus pais também são de lá. Porque Brasília acolhe muita gente, o Brasil inteiro, né? Sim, então, meus pais, eles vieram do Nordeste. Sim, normalmente é assim. Minha mãe do Pernambuco, meu pai do Piauí, foram trabalhar em Brasília, se conheceram lá. E daí formou família. E daí, o tempo passou, eu comecei a sonhar muito com jogar bola e tal. Só que aos 10 anos, meu pai decidiu separar da minha mãe, né? Assim, treta deles e tal. Coisa, e daí passamos um tempo difícil, porque meu pai foi embora. E daí ficou minha mãe sozinha pra sustentar os três, né? Aí foi puxado, cara. Aí minha mãe, assim, cara, pra mim é uma heroína, cara. Uma pessoa que você vê ela levantar de manhã... Você tem essa lembrança? Tem. Vê ela pegar as garrafas pra vender, pra comprar a merenda, sabe? Comprar o café da manhã e cuidar dos filhos e não falava pra gente. Ela trabalhava de quê? Ela era camelô. Camelô. É, trabalhava na feira. E eu ficava, assim, ajudando, meus irmãos também. Então, foi um momento, assim, difícil. E da onde que te passou na cabeça ser jogador? É porque você queria ou você pensava, pô, vou dar uma vida melhor pra família? Não sei. Cara, eu sempre fui apaixonado por futebol. Então, na rua, era aqueles golzinhos, ia pra quadra. Demais. Ficava chateado quando tava na quadra jogando. E a mãe gritava, vem, tem que desmontar a barraca. A gente tinha que sair de futebol e tal. Você acompanhava, conseguia? Tinha uma televisãozinha lá, um radinho, não sei. Tinha futebol, tinha. Tá acompanhado? Inclusive, uma das grandes inspirações, assim, que o cara começa a sonhar muito, foi em 94, quando o Dunga ganhou. Aquela imagem dele levantando o troféu da Copa do Mundo, cara, marcou muito, marcou muito. Então, assim, a gente tinha. Eu não vou... Aí, oito anos depois, tá ele lá. É, eu tô louco. Aí, eu não vou falar assim, ah, eu vi o cara levantando e bati o pé e falo, vou lá levantar, né? As coisas foram acontecendo, né? Deus foi dando as oportunidades, a gente foi trabalhando também e aproveitando a oportunidade, né? Que é muito importante você estar preparado, né, cara, pra aproveitar as oportunidades. E daí foi quando começou daquela... Mas você trabalhou em uma outra coisa pra ajudar sua mãe ou não? Pô. Porque eu trampei numa padaria nessa época de... Padaria? Quanto tempo, Danilo? Nariz ficava escorrendo também ou não? Peraí, peraí, quanto tempo na padaria? Eu trabalhei dois dias, sexta e sábado. Tá bom. Vai, larguei pra ir pra bola, que eu vi meus amigos de manhãzinha, seis horas, seis e meia da manhã, passando em frente à padaria, mochilinha de pano nas costas, pra jogar no Campo Douro Verde. Eu falei, ah, mano, é isso que eu quero. Doze, dez anos, doze anos também, que era pra ajudar pai e mãe. Mas tem esse dilema, né, Lúcio? Como é que você fez pra ir pra bola e deixar de ajudar às vezes? A mãe deu força? Não, minha mãe sempre me apoiou, cara. Minha mãe foi uma pessoa, assim, que me ajudou demais. Ajudou todos nós, né, os três filhos. É, porque se ela fala, não, você tem que ajudar aqui, eu tive o que fazer, né? Aí, mas assim, mas ainda assim, eu consegui vender picolé, trabalhava com ela na feira, entregava jornal, que foi um período, assim, longo também. Pegava minha bike, fazia vários quarteirões da cidade. Quatro da manhã, quatro e meia, saía pra entregar o jornal cedinho. Aí, voltava, tomava um café, dava um cochilo, nove horas e ia pro treino. Aí, eu falei, ah, é, assim, dentro da dificuldade, eu falei, vou utilizar isso aqui a meu favor. Falei, cara, vai ser uma preparação física pra mim. Dá duas horas de pedal de manhã e depois vou pro treino, treino, acho que vai me ajudar. E daí foi, aí as coisas foram acontecendo, o sonho foi começando a... Aí, eu assinei meu primeiro contrato no Planaltino, Esporte Clube, em 96. Já dava um cascaiozinho pra ajudar em casa? Já, pra ajudar, dava, né, cara? Dava, dava pra ajudar. Morava no alojamento? Lá não, porque era na... O clube era da cidade. Na mesma cidade, aí não precisava. Então, a gente tinha casa. Entendi. Então, ali começou, né, cara? Aí, depois eu fui pro Inter, morava ainda na arquibancada, ali embaixo e tal. E daí, vi a Copa do Mundo lá embaixo também, em 98. Você vê, né, como as coisas acontecem rápido no futebol. E, claro, e as oportunidades sendo aproveitadas, né? Quando Deus coloca a oportunidade na vida da gente, né, cara? Eu, em 98, tava ali assistindo a seleção. E essa criança lá já... Eu tava lá, né? Tava ali assistindo a seleção, né? Com o Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu e tal. E isso era uma coisa meio distante pra você, né? Em 98, né, cara? E daí, em 2000, minha primeira convocação, né? Um ano e pouco, dois anos depois. Que doideira. E depois, mais dois anos, que deu quatro anos da Copa, já tava com eles lá sendo campeão. Então, cara, uma coisa assim de... Nossa, isso é muito louco. Futebol é muito louco. Não, me arrepia porque toda vez que vem um convidado aqui, a gente fala de futebol, cara, as histórias são muito parecidas, cara. Muito loucitas. Mas, ao mesmo tempo, muito emocionantes, assim, dentro de cada particularidade. É, cara, não é fácil, né? A gente sabe ali, porque muita gente, né? Hoje, um pouco mais, as pessoas conhecem a história, conhecem o convívio dos jogadores e tal, mas, normalmente, você vê aqueles 90 minutos no final de semana, né? E vê o cara ali no clube bom, com carro bom, salário bom. Então, pô, a vida do cara é mil maravilhas. Mas não é, cara, tem momentos que é puxado, que é difícil. Então, você tem que ter ali força de vontade, porque senão o cara pensa em desistir. Você chegou a pensar em largar nessa fase aí? Não, né? Porque eu já tava no Inter. Chegou no Inter, você falou, pô, agora se eu cheguei até aqui, fi... É, no Inter não. É, daqui é... Mas quando a gente tomou o 7x0 lá, eu... Ah, ali você falou, mano... Falei, mano do céu, eu falei, acho que... Não sirvo pra esse negócio. Tava me enganando, eu acho, não sei, velho. Pô, você foi bem, cara. O Fernando Carvalho disse que você foi bem. Cara, mas na hora ali do jogo... Nem você acreditou. É, pô, a minha esposa... Na época, minha namorada, que era minha esposa, pô, fugiu da casa da tia, tomou bronca dura, e daí pra ver o corte tomar de 7x0. Aí ela falou, caraca, meu tio brigou comigo, minha tia, foi ela e a prima. Pra ver você jogar, aí, pô, jogou de 7x0. Falou, não, mano, não. Eu falei, pô, acontece, né, meu, futebol. Aí eu falei, pô, essa mulher aí é top, mano. Ela tá comigo aqui, ó, firme e forte, 7x0. Ainda tá na mão. Outros anos eu já tinha falado, ó, pé duro. Qual foi? Tchau, tchau, tchau.